Alerto ao mundo inteiro Como é que o Kimbandeiro Vai te dar um prédio Se ele vive na casa de barro DJ Preto Fino Hoje o teu aquário Vai encher de água Eu fisquei, eu fisquei Eu fisquei, eu fisquei Mas te fisquei Toda hora gato no meu teto Mas fisquei Até já não tenho emprego Fisquei, eu fisquei Eu fisquei, eu fisquei Fisquei, eu fisquei Mas te fisquei Toda hora bruxa na minha porta Fisquei, até já não tenho casola Fisquei Quer ser como eu, mano Se for lá, gosto de dinheiro Que vende casola Eu nunca pensei voar com o vassor Não conheço nenhum Kimbandeiro Ô mamãe, eu te aconselho Não é preciso tu matares Pra poderes ter muito dinheiro Por causa da tua bruxaria Muitas mulheres já fizeram aborto Mas pra que meter tá lá no outro Isso aqui é grande, é pecado Inveja mata Inveja mata Começou do teu sacrifício Inveja faz receber feitito De que a concursão era assim Bateu ali Esse é pedra, mancaram ali Também esse é bem Eu até não tava a entender Por que os dois tá te escapando e morrer Já cumpri descadeia Mas quando eu fui na comarca Eu pareci até irrefletir Quando eu sair daqui Duma vez eu vou me decidir Pra não me chamar de batida Eu tô aqui deixar de andar como eu ir Na igreja eu me dirigi Mas mesmo assim Eles tão a me perseguir Porque só querem me ver a cair Mas não vão conseguir Esse povo Deus não permitir É me estafiar Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Fisquei Eu fisquei Mas te fisquei Toda hora gato No meu teto Mas fisquei Até já não tenho emprego Fisquei Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Fisquei Eu fisquei Mas te fisquei Toda hora bruxa Na minha porta Fisquei Até já não tenho Casola Fisquei E a fulana e o tio fulano Eu sei que vocês já me tentaram Mas até hoje não aguentaram Não é porque eu tô em sangue forte É porque Deus tá comigo Tá contra todos os meus inimigos Alcançaram o meu objetivo Aquilo foi grana batalha São cinco anos É culpa bata Mas agora você tá da raiva Tá te da raiva Tá te da raiva Ah, não vou ser lancoteiro Ah, porque não vou ser saqueiro Mais vale aquele que se humilha Do que aquele que se exalta Depois vai te dar raiva Vai te dar bota e raiva Era um dia de manhã O meu puto acordar Se assustei pra me chamar Oh, mano Na porta tem cocô de gato Eu confesso Acordei com muito medo Até disse Oh, meu puto Tira o jimbaço Metendo o beco Pro que eu não queria morrer primeiro Você que é feiticeiro Vasco é mano inferno Tá a chegar o tempo do fim DJ preto fino Vasco é a mulher Vasco é a mulher Vasco é a mulher Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Fisquei Eu fisquei Mas me fisquei Toda hora gato No meu tento Mas fisquei Até já no meu emprego Fisquei Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Fisquei Eu fisquei Mas me fisquei Toda hora bruxa Na minha porta Fisquei Até já no meu emprego Toda hora gato Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Eu fisquei Não te fez nada O tu 50 Também não te fez nada O de malária Também não te fez nada Deixa em paz Deixa em paz O de malária Deixa em paz O mar de mil Também não te fez nada E não te fez nada Deixa em paz Só preto Deixa em paz O de buraco Deixa em paz O de tadinho Deixa em paz O de maçada Deixa em paz O pai cara Deixa em paz Deixa em paz Obrigado.